Olá, a Petrobras vai reajustar mais uma vez os preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. Segundo o comunicado divulgado nesta segunda-feira, dia 25, pela Petroleira, os novos valores passam a vigorar a partir da terça-feira, dia 26, ou seja, amanhã. A alta já havia sido antecipada no domingo pelo presidente Jair Bolsonaro. Durante um evento em Brasília, ele afirmou que, infelizmente, pelos números do preço do petróleo lá fora e também do dólar aqui dentro, nos próximos dias, a partir de amanhã, infelizmente, teremos reajuste do combustível. E nós voltamos em breve com mais informações.